Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês meu open box do ciclo 15 de 2023 de Oboticário. Eu fiz dois pedidos. Esse primeiro aqui foi feito lá no Espaço do Revendedor, na segunda-feira que abriu o ciclo. Vocês podem ver que não tem muita coisa aqui. Eu tinha colocado no meu carrinho lá pra eu comprar os lançamentos do Nativa Spa Mecha Dourada, só que não tava entrando desconto lá. Eu falei assim, moça, pode deixar. Se tá escrito no aplicativo que é pra ter o desconto e não tá entrando, não vou fazer o pedido aqui no Espaço do Revendedor. Daí eu pedi somente os produtos que estavam entrando na oferta tudo certinho, tá bom? Aqui vieram as sacolinhas da pequena. Na verdade eu não gosto muito da pequena, é que eu tenho um monte, preciso da média, mas esqueci de pedir pra ela. Eu vou colocar aqui, ó, a sacola pra trás, tá? Eu pedi aqui dois desses protetores solar corporais da linha Botsam FPS50. Esse aqui é aquele mais líquido, sabe? Que é o textura fluida aquosa. Gente, esse protetor é sensacional. Já usei um dele inteirinho. Tenho cliente que pratica atividade física e gosta muito, então quando acaba já vem comprar comigo. Então agora que eu tenho ele no estoque, vou poder voltar a divulgar. Ele tá com desconto. E no ciclo 16 ele vai permanecer com desconto, mas não vai ser tanto desconto quanto no ciclo 15, tá bom? Muito bom, super levinho, tem fragrância suave. Aí pra fechar o pedido, eu ia pegar somente um desse gel de limpeza aqui de botique, que é o ácido mandélico mais salicílico. Eu uso esse produto aqui há muito tempo já, desde quando ele foi lançado, que a Boti havia me enviado. Gosto muito dele. E eu ia pegar um só, mas aí a mulher falou assim, ah, precisa pôr mais coisa, precisa fechar ou atingir o pedido mínimo, né? O valor mínimo. Então eu peguei três dele, por estarem aí na oferta, e tava no estoque, então vamos ver, né? Vamos ver não, vamos lá. Ó, ácido mandélico. E daí, gente, como eu estava no espaço do revendedor, eu fiz um pedido do ciclo 14, por quê? Por exemplo, semana passada foi a virada do ciclo, né? Então de domingo pra segunda abriu o ciclo 15. Se eu não entrasse no aplicativo, eu ainda poderia fazer pedido do ciclo 14. E no ciclo 14 tava na oferta esse produto aqui, que é pedra absorvente de oleosidade, e uma cliente minha encomendou ele. Então eu tive que fazer esse pedido no ciclo 14, porque ele tava na oferta no 14. Agora eu vou avisar ela. E vou abrir aqui com vocês a segunda caixa, tá? Agora é caixa mesmo. E vou mostrar o meu esmalte, porque eu gosto de apoiar aqui em cima da caixa. Ó, o esmalte que eu tô usando, na verdade, gente, ó, deu uma semana hoje, hoje é sábado, deu uma semana, só saiu uma pontinha aqui, e eu vou estender, né? Não vou fazer hoje, vai durar um pouquinho mais. Tô usando aqui o esmalte da Aviva, de Jequitina, cor lilás, que vocês encontram com a Liliane, maravilhosa, que é a nossa parceira, tá bom? Ela vem de Jequitina, Rogni e outras marcas bem legais também. E por cima passei aqui o esmalte filtro holográfico da Avon Color Trend, tá bom? Ó, arrasou aí, durou demais. E vamos conferir o que vem na segunda caixa. É, inclusive, na sacola tava a revista do Ciclo 16, mas como vocês já conferiram aí no canal, já postei a revista do Ciclo 16 pra vocês, tá? E daí, gente, eu até falei, quando eu fui fazer o pedido, esse, desse aqui, né, o meu segundo pedido do 15, eu fiquei fuçando se tinha o, a amostrinha, enfim, amostras pra eu comprar, né? Porque vocês sabem que aqui em Taubaté o estoque é bem limitado, assim, é muito raro conseguir comprar amostra, e principalmente de lançamento é mais raro ainda. Mas daí, qual que é a dica que eu vou dar pra vocês, pra quem ainda não assistiu o meu vídeo do Open 1, meu vídeo da revista do Ciclo 16? Quando você estiver fazendo o seu pedido, você que é revendedor ou revendedora, você procura por Flac, F-L-A-C, que vem de Flaconete. Ai, que delícia! Parece o peão do baú, sabe? Aquele, vamos sortear a caixa, aí tem um milhão de papéis lá embaixo, esse aqui daqui só pegando os de cima, né? Ai, que delícia, amo essa cena de amostrinha. Então, gente, aí eu digitei lá Flac, e apareceu a amostra do Lili, Soleil, o Vô de Lili. Ai, gente, que delícia, eu vou usar aqui com vocês. Ó, então eu comprei, e também iriam vir quatro, por eu ter feito o pedido. Eu sou o que mesmo, lá na Bote? Acho que eu sou gold, é pra vir um pacotinho de amostra todo ciclo, como vocês percebem pelos open box, raramente vem, né? Mas dessa vez, falou que ia vir um packzinho, talvez seja esse, mas mesmo assim eu comprei vários, tá? Não tenho código, gente, não adianta me pedir, tá bom? Não dou conta de ficar respondendo todos os comentários, e às vezes eu sento pra ler comentário, mas eu não tô com revista do lado, não tô com o celular do lado ali, pra ficar conferindo cada detalhezinho, tá? Então, a minha dica é, como eu vou ajudar vocês, procurem por Flac, certo? Pra você ver o que que tá disponível pra você comprar, beleza? Então, aqui na minha mão tá a amostra do Lodi Lili Soleil. Gente, eu tô, assim, querendo muito que eu goste, acho que eu vou gostar. Vocês sabiam que tá completando exatos dois anos que o Lodi Lili foi lançado? Ele foi lançado no ciclo 16 de 2021, e ele foi, e agora o flunker dele, que é o Soleil, está sendo lançado no ciclo 16 de 2023. Então, uma curiosidade, ainda não sei se vocês sabiam, tá? E eu tenho um apego muito grande com a linha Lili, principalmente a linha dos Lili's, né, a base do tradicional. Tomara que eu goste aí, gente, porque, hum, Lili tem um coração. Vamos lá, Lodi Lili Soleil. Ai, que delícia! Nossa, que delícia, gente! Ele tem uma saída, assim, é claro que é amostra, né? Eu gosto de sentir o spray. Mas, por enquanto, senti aqui um lado floral com frutado, um perfume muito alegre, veranil. Nossa, do jeito que eu gosto, gente. Eu não sei, de verdade, eu não sei se, às vezes, eu me incentivo a gostar, porque tudo tem a ver, né? Mas, enfim, eu já tenho um carinho muito especial com a linha Lili, principalmente a Lodi Lili, né? Mas eu já gostei, gente. Acho que antes eu senti, eu já falei que eu gostei. Tô brincando. Gostei, sim. Ai, que delícia! O lado frutado dele já deu uma baixada. Me lembrou estilo de perfume importado. Sabe quando... Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando a gente entra numa perfumaria, dessas perfumarias que vêm de perfumes importados, ou então quando a gente entra em Dutch Free, em aeroporto, parece que você pisa ali dentro, assim, parece que no ar tá uma mistura de fragrâncias elegantes, fragrâncias finas, e me deu um pouco essa sensação de você entrar num ambiente que vende perfumes importados, perfumes chiques. Gente, é só perfume importado que é cheiroso? Não, não é nesse sentido que eu tô falando, tá? Tô falando que me lembrou muito Dutch Free, muito cheiro de Dutch Free, que é aquele espaço dentro do aeroporto que vende em perfumes importados também. Nossa, maravilhoso, gente. Tô louca pra ter aí o frasco em si nas minhas mãos. Inclusive o ciclo 15 é um ciclo curto, né? Eu acho que ele tem duas semanas, algo assim. Caramba, eu comprei muito. Sabe por quê também? Uma, porque eu tive disponível, né? Pude comprar. E segundo, porque eu acredito muito na linha Lily e eu tenho certeza que muitos dos meus clientes, das minhas clientes, vão ficar curiosas aí pra conhecer. Então, a partir de agora, a primeira sacolinha de clientes que sair aqui já vai com a amostra do Lodi Lily. Nossa, acho que eu devo ter gastado bem aqui. Não lembro o quanto, mas comprei bastante. Gente, né? Sempre que tem, então a gente aproveita. Aqui vieram mais sacolas pequenas e duas sacolas da média. Vamos lá? Gente, lembrando também que vocês encontram, vocês conseguem comprar agora o Boticário online comigo no meu link, tá? Da LTK. Sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, então vocês conseguem comprar tanto o Boticário quanto a Eudora pelo meu link da LTK, tá bom? É um pouquinho diferente da Natura, não tenho cupom pra liberar pra vocês, mas todas as ofertas do site, aliás, quando você clica no meu link, você cai no site da Bote. Então, tudo que é oferta de brinde, de amostra, vai funcionar lá pra você, tá bom? Aqui eu consegui comprar a amostra do Portinari Absoluto. Tá demorando um pouquinho pra focar. Vou experimentar. Eu lembro de ter usado o aerosol do Portinari e não foi, claro, do meu estilo, né? É uma fragrância bem masculina, assim, pelo menos ao meu ver. Então, eu acho que o Portinari Absoluto não vai fugir muito dessa característica. Cadê o Lodlili? Nossa, cadê o Lodlili? Acho que foi no braço esquerdo. Nossa, Lodlili, você não vai me decepcionar, vai sumir, assim. Eu tô sentindo você, eu só não sei onde tá. Por favor, você tem que ser um pouquinho mais forte que o seu irmãozinho, tá? Eu elogio, mas também vamos ser sinceras, né? O Lodlili não fixou bem em todo mundo. Em mim, foi uma das pessoas que não fixou bem. Vamos lá. Primeiras Impressões do Portinari Absoluto. Hum, gostoso. Eu acho que o antigo, ele é bem específico, assim, ele é bem... Eu não vou dizer vintage, ele não tem uma fragrância vintage, mas é uma fragrância mais fechada, assim, sabe? Com umas notas especiadas. Esse aqui, eu achei um pouco mais... diria moderno, não sei. Eu sinto bastante notas frescas, mais orvalhadas, amadeirado. Mas é um pouco mais fresco, um pouco mais jovem mesmo. É como se fosse um jovem amadeirado, sabe? Gostoso. Vou mostrar pro Denis, porque agora vocês sabem que o Denis tá mais... Tá acompanhando mais o lançamento de perfumaria e tudo mais, né? Inclusive, se você ainda não segue o Instagram dele, segue lá, arroba Denis Underline Perfumes. E aqui eu consegui comprar a amostra do Quaservision. Gente, eu experimentei, aquela que faz um monte de barulho e quer que vocês escutem ainda, né? Eu experimentei Quaservision lá no Espaço do Revendedor e eu amei. Eu achei perfumaço, gente, sério. Eu queria ter comprado a amostra lá. Falei, moça, tem a amostra pra comprar dela? Não, não veio a amostra do Quaservision. Dois dias depois conseguir comprar a amostra. Enfim, se eu fosse lá no Espaço do Revendedor e continuasse fazendo a mesma pergunta, provavelmente eles iam falar não tem a amostra. Porque aqui em Tabaté, além de tudo, é diferente, sabe? Acho que, lógico, em todos é diferente o estoque do Espaço do Revendedor pro aplicativo da Bote, né? De revendedor. Mas tem produtos que só ficam no aplicativo ou produtos que só ficam no Espaço do Revendedor. Por isso que nem sempre vale a pena ir até o Espaço e vice-versa. Mas vamos lá conhecer aqui o Quaservision, por isso que a esperança é a última que morre, né? Eu fico lá fuçando aquele aplicativo nos avessos que eu falo assim, não, mas eu quero, quero tal produto. Vamos lá. Quaservision. Gente, que delícia. Ele é muito fresco. Eu sinto a base do Quasar. Aquela base mais fresca, mais assim, ah, eu tô passando um perfume de noite e é uma noite que tá calor, mas tem um ventinho, uma brisa do mar. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Ele é fresco, mas ao mesmo tempo um pouco mais intenso. E eu lembro que eu passei ele e passei um perfume lá da... Aqui em Itabaté chegaram dois daqueles perfumes que são, acho que importados, da Bote, da linha Alchemist. Eu acho que é isso, tá? E assim, super perfumão, acho que é da Oparfum, é concentração alta, né? Ou de Parfum, aliás. E o Quasar Vision cobriu ele. Chegou uma hora que eu só senti o Quasar Vision. Então ele já veio no desempenho bom. Nossa, muito fresco. Que delícia, gente. Nossa, eu amei demais esse perfume aqui. Mas, assim, uma pegada bem masculina, tá? E aqui temos produtinhos da linha Ameixa Dourada. Foi encomenda da Kassia maravilhosa, que vocês já conhecem. Ó, então a Kassia pediu aqui o hidratante de 400ml de Ameixa Dourada. Ela pediu aqui também o Body Splash. Gente, eu ia pedir o Body Splash pra mim, mas, né? Como eu tava no espaço do revendedor, já tinha colocado vários produtinhos no carrinho, como eu tinha comentado com vocês. Aí, na hora, eu não entrava lá o desconto que era pra entrar e tudo mais. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Deixa quieto. Aí eu falei, ah, não vou pegar mais uma linha, não. Eu não tô dando conta de fazer vídeo. Só pra mostrar pra vocês esse aqui é o esfoliante, tá? Já vai ficar tudo separadinho aqui. Então eu não tô dando conta de fazer vídeo, não quero também ficar muito com essa obrigação de gravar vídeo de lançamento, lançamento, lançamento. Falei, deixa quieto. Vou dar uma segurada aí, né? Minha coleção já tá grande, então eu falei, não vou pegar, não. Se por acaso eu me apaixonar pela linha, depois eu pego os produtos. Mas por enquanto, o meu mesmo, eu só comprei esse produto aqui, que é o creme anti-atrito da linha Meixa Dourada. Minimiza o atrito da pele, prevenindo assaduras e irritações. Eu comprei dois, porque tinha que completar lá o número. Um é pra estoque, um é meu, vou abrir aqui com vocês. Por quê? Não tinha como testar lá no espaço do revendedor. E o que acontece? Mês que vem eu saio de férias e eu vou... Eu vou andar bastante. Aí eu falei, ah, vai vir numa boa hora esse produto aqui, porque ninguém merece assar, né? As coxas. Então, isso aqui é pra passar pelo... Cada um, né, sabe aí onde incomoda no corpo. Então, por exemplo, normalmente as pessoas aplicam esse tipo de produto aqui entre as coxas, sabe? No interior das coxas ali. Mas vou mostrar pra vocês, não sei se ele tem trava, vou mostrar a consistência. A Bote já tinha feito um produto desse na linha ativa de Cuide-se Bem. Não cheguei a adquirir e vou direto conhecer esse aqui. Vai misturar um pouco o cheiro, mas beleza. Eu quero ver a textura dele que eu tô curiosa. Eu não sei se ele vira uma borracha, eu não sei. Aquelas, né, não é produto de construção, não, Tamires. Cheiroso, nossa. Diferente. Ele tá mais... Ele tá frutado. Hum, tá bem alegre, esse cheiro frutado. Eu lembro que eu experimentei só o hidratante segunda-feira, mas eu achei que ele sumiu rápido. Mas, enfim, o foco desse aqui é ser creme anti-atrito. Ele tá meio que deslizando, como se fosse um pouquinho mais oleoso. Eu achei que ele fosse formar tipo uma borrachinha, sabe? Pra deixar firme a pele, mas eu acho que ele tá mais pro sentido de óleo, pra deslizar. Por exemplo, deslizar as partes, né, uma perna na outra, por exemplo. Eu acho que é mais nesse sentido de deslizar. Tá bom? Mas se eu usar e achar legal, eu vou contando pra vocês no meu Instagram, que é arroba tamirisandernanicosméticos, tá? Faço aí, trago um feedback mais curtinho por lá. Mas eu achei... Nossa, bem oleoso. Vou lavar minha mão. Bem oleosinho, tá bom? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês estão gostando do ciclo 15 da Bote e também se vocês estão aproveitando aí e gostando do lançamento Ameixa Dourada, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau!